O carnaval chega logo aí, menos de um mês, já tá todo mundo nesse ritmo. E a gente aproveita, logo em seguida, faz a virada da temporada, agora quinta temporada. Dessa vez, quem abraça o programa é a Central Business, que tem a liderança regional e um dos sócios em São Paulo, o meu querido amigo Oswaldo Rodrigues. E muita novidade nos aguarda. O desafio que a CAB nos trouxe, no início, era de fazer um material para divulgar a quinta temporada. E aí que começou a inquietude da agência, né? Porque à medida em que nós fomos estudar um pouco o programa, estudar um pouco a marca do programa, e aí nós começamos a chegar a algumas conclusões, né? E a partir daí, você começa a abrir múltiplas possibilidades. E aí, conceitualmente, o que a gente discutiu? De que maneira a gente consegue, através de uma marca, contribuir para o posicionamento realmente do programa? É onde a gente, de alguma maneira, continuou e aí é um novo capítulo que a gente quer abrir para vocês. E nessa virada de temporada, tem que virar de visual. Quem cuida do meu look e deu uma caprichada no cote e no tom é o nosso querido Rubián Oliveira e o Alex Costa. Vamos ver o que o Rubián comenta? Para essa nova temporada, eu fiz o cabelo da Carmen, um degrafilado, tirei três dedos do comprimento, deixando o cabelo com uma leveza a mais, onde ela mesma possa arrumar. A cor do cabelo da Carmen, ele foi feito assim, um fundo mais escuro, para dar um efeito mais de verão. Tudo com estilo. E tudo isso, esse carinho todo, está no Lucianas, no Center Vale Shopping. Um beijo, que eu adoro. Um beijo, que eu adoro.